Exatamente duas e meia da manhã, galera, saindo rumo a Erechim pra gravar a nova música do Rainha Musical. Ei, manitão! Acabamos de chegar aí, gente, no estúdio do Mix aqui do Erechim. A partir de agora vamos começar a gravar a nossa nova música. Bom, gente, a música que você vai assistir agora, a gente regravou do nosso DVD, sem dúvida uma das mais pedidas das músicas inéditas. Agradecer desde já a compreensão do meu grande amigo, o padre Paulinho Dio, que cantou ela no DVD. E a gente está gravando uma nova versão, um novo arranjo, na minha voz, a voz do César, pra todo o público da nossa banda, do Rainha Musical. Uma canção que tem uma letra muito comercial, que a galera se identifica bastante. Quem já foi traído, quem não quer ser traído, se identifica muito com ela. E de coração a gente espera que você goste desse trabalho feito com muito carinho. A nova do Rainha Musical, traição não tem perdão. Eu sempre joguei limpo na nossa relação. Traição não tem perdão, traição não tem perdão. No momento de fraqueza, o caçador caça a prisa, você caiu em tentação. Esqueceu de tudo, agora viva seu mundo. Tinha que ter pensado bem antes de fazer traição. Não tem perdão, não tem perdão, não tem perdão. Não tem perdão, não vem chorar, que a vida ainda está aberta. E vai levar uma vida toda pra cicatrizar. Esqueceu de tudo, agora viva seu mundo. Que pra mim, não tem perdão, não tem perdão. Que pra mim, você morreu. Tinha que ter pensado bem antes de fazer traição. Não tem perdão, não tem perdão, não tem perdão. Não vem chorar, que a ferida está aberta. E vai levar uma vida toda pra cicatrizar. Tinha que ter pensado bem antes de fazer traição. Não tem perdão, não vem chorar Que a ferida está aberta E vai levar uma vida toda pra cicatrizar E vai levar uma vida toda pra cicatrizar Traição não tem perdão Traição não tem perdão